Música Ô seu Fabrício, não sei da novela, pergunta o menino no bar da favela Vem de dar umas vinte pras três, tava ele, o Geraldo e o Adão, não sei mais quem Ô seu Fabrício, não sei da novela, pergunta o menino no bar da favela Salve Fabrício, chegou na cantela e dona Maria Vem de dar umas vinte pras três, tava ele, o Geraldo e o Adão, não sei mais quem Salve Fabrício, chegou na cantela Ô seu Fabrício, pergunta o menino no bar da favela Salve Fabrício, ô seu Fabrício, dona Maria Como é que delas? Salve Fabrício, graças ao Deus Salve Fabrício, graças ao Deus